Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, fui! Vai andar de carro 0KM, Cairo. Guys, inclusive, tipo, eu não sei se eu vou conseguir emplacar esse carro por causa do ano novo, natal, não sei o quê. É suave ficar andando com o carro, tipo... Eu vou agendar lá, velho. Se eu tiver com documento de agendamento, é safe pra caralho, né? Dedilan! Que isso, Dedilanzada? Vou pegar o celular. Tu que pega, mano? Enquanto ele pega o celular, eu vou tentar pegar uma Carambitola aqui. Janeiro, eu vou sortear pra vocês uma Hal, duas Butterfly Crimson Web, duas Carambitola, duas M9, duas Esqueleton e duas Talon. Vamos ver se está tendo a Carambit Crimson Web. Ah, está tendo a Carambit Crimson Web, irmão. 15 dói, vamos tentar pegar com pouca porcentagem. Paca! Tô falando, irmão, tô falando. Quando é pra ser, é pra ser, irmão. Hoje eu tô me sentindo um cara sortudo. Tá lá, velho, tá lá. Ontem eu dei o tiro de 300 doll nela, não pagou. Aí o Kairos falou pra eu dar um tiro de 130 doll aqui na luva. Aí hoje com 45 doll já pagou, velho. Tá lá, velho. Chama, agora é só esperar a Carambit chegar. Aí, aceitei já que é a Carambit, ó. Aceitei a Carambit. O nome dela é Carambit. Carambit. Vale 4.867 reais. Vamos dar uma olhada nela aqui dentro dela. Ruego. E essa teia no Playside aqui, irmão? Linda! Puta! É de vocês. Eu sou o Tchai em janeiro pra vocês, velho. Não é o Backside, não. Playside, irmão. Putz, muito linda essa Carambit, velho. Muito linda essa Carambit com essa teia bem... Caralho, que good. E tem como a gente equipar pra gente ir usando enquanto a gente não sorteia. Dá pra gente equipar fazendo kit com a luva teia rubra. Vamos ver se combina. Em teoria é pra combinar legal, né? Eu acho que essa daqui ficou na mesma tonalidade. A luva e a faca. Eu acho que eu gostei mais disso. Coisa linda, irmão. Coisa linda. Coisa linda. CSGO.net. Cupom. Sonhou. Chama que chama que chama no prof... Vamos profitar, né? Tem que ter mentalidade positiva. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui na conta do The Dillon. 200 dólares. Vai virar 270. Vamos tentar. Vamos começar aqui na Chip Gloves Mini, que tá com 0,80%. Uma 10zinha aqui. Veio uma deserta. A deserta é 25% de chance. A gente conseguiu fazer 10 rodadas clean sem desert. Não sei isso, café. Uma deserta também. Eu quero 10 rodadas clean sem desert. Três desertas. Agora a gente vem aqui, ó. Needle Point. Bonitinha. A lá! A luva já pegamos. Só com o bônus, né? Depositamos 200. Estamos com 200. E ele tá de luva. Nossa, e nem precisava de tudo isso. Agora a gente vai em busca de uma faca. Aqui a faca, 0,63% de chance de vir a faca. A MAC 10, 20%. A gente quer 10 rodadas sem a MAC 10. Já veio. 10 rodadas sem a MAC 10. Agora a gente joga 20% em uma faca, Manifé. Tá lá! Vamos olhar, faquinha! Nem precisava de tudo isso, mas garantimos. Então já estamos de luva. Já estamos de faca. O The Dillon não tem muitas skins. Então quer saber o que eu vou fazer? Porque aqui eu tô querendo apenas fazer ele sair good. Eu vou abrir 10 caixas covert pra ele. Vamos lá! Uma M4, uma USP. Tá lá! 90 dólares. Porque era lucro, velho. O lucro aumentou, saca? A gente já meio que tava no lucro. O lucro só aumentou. Só eu ver. A gente pegou faca, luva, M4A1, AK, USP. Tá faltando uma guaca. Vai uma P2000 também, que é aqui do Alpskins. Vai ter que ir também. Cara, isso não é possível. Sério. O quê? Profitar na conta de inscrito? É só tu dar uma olhada no conteúdo do canal, que é praticamente só isso. Nossa, inventário inteiro. Foi meu presente de Natal. Obrigado, Saulão. É isso, irmão. Presente de Natal. Uma Alpszinha na good, tranquilona, saca? Essa Alps é meio... Ah, vamos pegar essa daqui só pra não ficar sem mesmo. Depois ele, sei lá, faz uma trade. Sei lá, se ele usa USP, ele faz uma trade com essa P2000 que a gente pegou pra ele. Ele tem duas M4. Tipo, eu acho que... Quanto a Glock, eu acho que não vai ser nenhum problema, não. Ele consegue achar... O Glock, não. Uma alta Alp, ele consegue achar uma Alp legal aí. Ou então ele vende... Ele falou que o celular dele tá pipocando? Não, na moral, mas tem gente que fala... Pô, Saulinho, você não fica bad se o inscrito vende as skins que você ganha pra ele? Claro que não, velho. Se o celular dele tá dando pau, vende as skins e compra o celular. Skin consegue depois de novo. E, mano, a gente tem que ver se deu lucro no final das contas, né? A gente depositou 200 dólares pra ele. Bastante grana. Mil reais. 980 reais. Será que deu lucro? Não sei, a gente vai ver. Será que deu? Tá. Mano, eu vou dar-lhe um tiro em uma Alp da hora pra ele. Depois ele, tipo, vê o que faz com essa outra Alp que o Nais ganhou. A gente tem dois tiros de 7,50. Fio, mano. No primeiro não veio. É que no segundo virasse, mano. Tá lá, irmão. Ainda vai sair de Alpzinha linda. Que acabou, esquece. 5 dólares e 50? 30 conto. Vamos considerar essas skins como 30 reais. E vamos somar o que a gente ganhou aqui pro Dilanzeira. Foi a partir dessa faca. 492 reais, mais 364, mais 48, mais 114, mais 70, mais 42, mais 40, mais 65, 77, 6, 20 e 117. 1.485 reais, 300. Tá legal pra caralho, tá coisa linda. Eu depositei os 200, foi 300 dólares de puro lucro pra ele. Mas mesmo se ele tivesse depositado os 200, tava lindo da mesma forma. Vamos lá, começando pela faquinha. Faca brasas, float 0,48, veterana de guerra. A luva. Linda. A luva é bonita, velho. E ela, conforme o float vai abaixando, ela vai ficando mais brilhante. Eu gosto dessa luva. S2 melhorou muito ela, diga-se de passagem. Traíra. Ó, até com adesivinha ali da cobra pra tu segurar. Bem na onde tu segura, ó. Bem na onde tu segura, vai segurar na cobra. M4 Hyper Beast, uma das M4 mais lindas do jogo, na minha humilde opinião. P2000 Elemental de Fogo, uma das P2000. Se não há P2000 mais bonita do jogo. A P2000 tem muito seu charme. Essa combinação de laranja com azul é muito legal. P90 Zimov. AK Legend of Canubes. Bonita. Essa AK aqui, ela é muito... Como que fala aquela que não é, tipo, muito valorizada? Ela é muito sub... Não, superestimada seria uma valorizada demais. O contrário disso. Então, ela é uma AK muito subestimada, então. Ela, tipo, é linda, bonita, perfeita. Porra, god e barata. Tá ligado? Galera, não dá o devido valor a essa AK, bonita. M4A4 X-Ray. Desert Eagle Ocean Drive. MP7 Patrocínios. Desert Eagle Mac Industries. Tem uma pra CT e uma pra TR, tá? A Alpe. Neonor. Linda. E o agente Maximus. Sabre. Pô, irmão, e tu já tinha aqui também a M4 Dizimadora, saca? Tá bonita também pra caralho. Tu já tinha essa Mag7. Porra, essa Mag7 tem seu charme, hein? Tu já tinha a Desert Corintiana, que dá pra tu aposentar. Junto com o time do Corinthians. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Corintianos, eu amo você. Eu amo você. E a Nova Mandril. O inventário dele era isso daqui. Parabéns, meu lindo. CSGO.net com o sonho. E junto com esse profite insano na conta do inscrito, Ganhamos também uma Carambit com 15 dólares com uma teia centralizada. CSGO.net com o sonho 35% de bônus no seu depósito.